E aí galera, tudo bem com vocês? Na Tchau Mania do Podcast do Mania Gente, hoje eu trago pra vocês a minha playlist de pagode As mais tocadas de 2024 Espero que vocês gostem Se inscrevam no canal Deixem aquele like pra fortalecer, tá bom? Valeu! Se eu chegar, a minha cama ainda tem seu lugar Se eu cheiro, o jeito que a gente se amava Mas eu vou te pedir, por favor Me bloqueia das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora Mesmo eu odiando despedida Me deixa aqui sozinho, cuidando da ferida Desse meu coração que não te esqueceu Me bloqueia Canta! Das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora Mesmo eu odiando despedida Me deixa aqui sozinho, cuidando da ferida Te ver com outra pessoa Eu não imaginava que iria ficar assim O coração chegou até as batidas Eu ainda te espero chegar A minha cama ainda tem seu lugar Seu cheiro O jeito que a gente se amava Mas eu vou te pedir, por favor Me bloqueia das mensagens e da sua vida Eu choro toda vez que penso em nós dois Lembro dos bons momentos que a gente viveu E vai embora Mesmo eu odiando despedida Me deixa aqui sozinho, cuidando da ferida Te ver com outra pessoa Te ver com outra pessoa Eu não imaginava Que iria ficar assim Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Mas se encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Ela é quem te pega Eu não consegui dormir pensando na lapada dela O movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Matheus Fernandes! Fala meu nome, porra! Matheus! Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família Mas se encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Diz, todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Diz, todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Joga em cima Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui lembrando cada movimento dela Eu tô aqui lembrando cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Ai! Como assim? Sério que eu tô lendo essa mensagem? Diz que está brincando ou algo assim Isso só pode ser trollagem Porque ninguém vai dizer o que você tá dizendo assim do nada Jogando fora todo o tempo que passamos juntos A trocou de nada Se é loucura ou não Mas eu que acabei caindo na ilusão É que na verdade Eu não quero mais brincar de amar você Foi covarde Dizendo que quer terminar E por mensagem O seu digitar me fez sofrer De falta a coragem Pra me olhar na cara e me dizer Bye bye e adeus Mas seu amor sou eu Como assim? Sério que eu tô lendo essa mensagem Diz que está brincando ou algo assim Isso só pode ser trollagem Porque ninguém vai dizer o que você tá dizendo assim do nada Jogando fora todo o tempo que passamos juntos A trocou de nada Se é loucura ou não Mas eu que acabei caindo na ilusão Na verdade Não quero mais brincar de amar você Foi covarde Diz que está brincando e por mensagem O seu digitar me fez sofrer De falta a coragem Pra me olhar na cara e me dizer Bye bye e adeus Mas seu amor sou eu Sou eu Sou eu Tudo bem vai ser melhor só Essa é uma chuva Será assim Pensando bem No lugar existia o nóis Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração Ele não fez isso Ele não fez nada não Se faz de bobo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensou na hora errada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Além do que? Além do que? Além do que? Além do que? Eu pensou na hora errada Melhor no final Eu pensou na hora errada E agora a gente se encontrou na hora errada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Você perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Ei Deus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor eu ir, tchau Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Essa machuca E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fiquei à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar perdendo o som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber O outro eu tava continuando a vida sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não liga Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Já ocupou de pressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já teve pouco Acredita Me deixou perdido Não ganhou nos olhos ao tomar café Encarou por rios de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Com silêncio que dizia tudo Entrou a nota, andava de golsão E o círculo de jamã foi saindo do tom Ao te ver Ao te ver Achei E eu sei E eu não vou te ligar nem procurar saber Fiquei à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar perdendo o som agora Se acreditar que você foi embora Eu vou ligar nos fatos da BBCB Vou tentar continuando a vida sem você Vou viver com você Não me declarar com a voz de coração Meu grande amor é você Depois de dar uma vestida com o anel Vindo das estrelas que rompei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você 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 vai A mentira do sono Tá confundindo o meu sentimento Tô entrando nesse jogo Tô pensando até largar meu casamento Mas tem quem sabe o que fazer Já pedi até conselhos Meu Paulinho Sabe o que dizer Mas eu já decidi Tudo pra ficar contigo Quem me traz tanta felicidade Eu só dormi na caridade Os meus sonhos tão lindos De amor Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz de coração Olhar você nos olhos Segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma vestida com o anel Vindo das estrelas que rompei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Eu só me derrubou Amor será Que vai ser sempre assim com você Tentando aqui pra chuperecer Pelo menos sei se eu te querer A cor não me diz Que essa nova paixão sem porquê Te mais tão feliz como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Isso não dá não Não dá pra cantar sim Com medo de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você 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 Já tinha me avisado Que tem compromisso Eu sei, eu sou o teatro Mas o que vou fazer Fazer dor não consigo Solta a voz, Churraski! Vamos lá! Vamos lá! E a voz será Que vai ser sempre assim com você Que tem o cada mil Pra me vencer Pelo menos Vamos lá! 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 Papai, já sei porquê Te mais tão feliz Como eu já fiz Você deu isso Acontecer Faz barulho e churrasco Menos e mais, aê! Aê! Você parece Dividida Tá tão estranho Me evita até Na hora de deitar Prefere o sofá Tudo é motivo pra uma briga No seu olhar vejo mentiras E eu chego a desconfiar Se existe Enquilidade Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio dos dias que acabou E agora Eu não sei o que será de mim Sem o teu amor Se for pra se brinhar Daquela vez que errei Pagar o mal por mal Não vai mudar o que passou Vou respeitar sua decisão Se isso te faz, sei de melhor Te faz me ler Jogar na minha cara Vou provar que onde existe amor É com o perdão que esse curador Você parece Dividida Tá tão estranho Me evita até Na hora de deitar Prefere o sofá Tudo é motivo pra uma briga No seu olhar vejo mentiras E eu chego a desconfiar Se existe Enquilidade Só tô tentando evitar o fim Mas sem silêncio dos dias que acabou E agora Eu não sei o que será de mim Sem o teu amor Se for pra se brinhar Se for pra se brinhar Pagar o mal por mal Não vai mudar o que passou Vou respeitar sua decisão Se for pra se brinhar Se for pra se brinhar Jogar na minha cara Vou provar que onde existe amor É com o perdão que esse curador Se for pra se brinhar Pagar o mal por mal Não vai mudar o que passou Vou respeitar sua decisão Se for pra se brinhar Pagar o mal por mal Jogar na minha cara Vou provar que onde existe amor É com o perdão que esse curador Felipe, ô! É com o perdão que esse curador É com o perdão que esse curador Você parece divindade Foi bom, mas foi ontem, bebê Sei que a gente encaixou A noite que passou foi massa A minha cama te abraçou Você ficou emocionado Não tô te entendendo, não Quem mandou você deixar na minha cama o coração Não é porque aqui me capa deu Que você pode achar que me prendeu Sem querer me achar, me achando Pra tá me ligando É porque eu mandei bem Foi bom, mas foi ontem Foi bom, mas foi ontem Sem querer falar, falando Você tá vendo coisa onde não tem Mas foi ontem, foi bom Mas foi ontem Sem querer me achar, me achando Pra tá me ligando É porque eu mandei bem Foi bom, mas foi ontem Foi bom, mas foi ontem Sem querer falar, falando Você tá vendo coisa onde não tem Foi bom, mas foi ontem Mas foi ontem E se hoje quiser E se hoje quiser Eu quero também Eu gostei Se ele jogou, meu Não tô te entendendo, não Quem mandou você deixar na minha cama o coração Não é porque aqui me capa deu Que você pode achar que me prendeu Sem querer me achar, me achando pra tá me ligando É porque eu mandei bem Foi bom, mas foi ontem Foi bom, mas foi ontem Sem querer falar, falando Você tá vendo coisa onde não tem Foi bom, mas foi ontem Aquelas coisas, bebê Sem querer me achar, me achando Pra tá me ligando É porque eu mandei bem E foi bom, mas foi ontem Foi bom, mas foi ontem Sem querer falar, falando Você tá vendo coisa onde não tem Foi bom, mas foi ontem Foi ontem E se hoje quiser o reflê E se hoje quiser o reflê E se hoje quiser o reflê Quero também Se hoje quiser o reflê, eu quero também Essa vai machucar, hein Por tão pouco Eu perdi você Isso foi Foi te enlouquecer Tanta paixão Com você Saudade de mim Faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você Pode andar no seu coração Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças do ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças do ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Você parece dividida Papel estranho me evita até Na hora de ver Prefere o sofá Tudo é motivo pra uma brigada O seu olhar Vejo mentiras e eu Chego a desconfiar Se existe responsabilidade Só tô tentando evitar o fim Mas esse lenço tudo diz que acabou E agora eu Não sei o que será de mim Sem o teu amor Se for pra se vingar Daquela vez que errei Pagar o mal com o mal Não vai mudar o que passou Vou respeitar a sua decisão Se isso te faz Sentir melhor Se tu faz mulher Jogar na minha cara Vou plantar Que onde existe amor É tão perdão Que se muda Só tô tentando evitar o fim Mas esse lenço tudo diz que acabou E agora eu Não sei o que será de mim Sem o teu amor Se toda se vingar Daquela vez que errei Pagar o mal com o mal Não vai mudar o que passou Se isso te faz Sentir melhor Te faz mulher Jogar na minha cara Vou plantar Que onde existe amor É tão perdão Que se cura Se for Pra se vingar Daquela vez que errei Pagar o mal com o mal Não vai mudar o que passou Vou respeitar a sua decisão Se isso te faz Sentir melhor Te faz mulher Jogar na minha cara Eu vou falar que onde existe amor É com o perdão que se cura dor É com o perdão que se cura dor É com o perdão que se cura dor Faz falta Faz falta Eu não vou suportar Mais uma noite fria Sem te ver Vem me aquecer É difícil esconder É difícil esconder A dor da tua urgência Quem me voe Logo percebe Outros lágrima O amor que eu deixei O amor que eu deixei Guardado só pra ti Faz falta Faz falta Juntam mim É me falta Voltar De seguir Pensas nada Faz de volta A metade Que está faltando em mim Faz falta Vem me a gente Tomia Me falta Voltar De seguir Pensas nada Faz de volta A metade Que está faltando em mim Em mim Vontade de seguir nessa estrada Pra de volta a metade que está faltando em mim Vontade de seguir nessa estrada Pra de volta a metade que está faltando em mim Em mim Eu não vou suportar Bonito, bonito! Quem gostou dá um golau aí, gente! A música mais pedida lá em casa Tem que respeitar a dancinha Tem que respeitar Agora é hora de chutar e balançar Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei Que um dia eu fosse me arrepender Você tão linda assim Não passava nessa imagem para mim Achei que a nossa história Me querem mesmo assim Você quis outra O que aconteceu comigo Eu não desejo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai Isso, cara! Churrasco 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 Você tão linda Você tão linda Sinto muita tarde Sinto muita tarde Fatalmente Ver a outra em seu lugar Essa é pra machucar Vambora Melhor assim Ai meu Deus! A gente já não se entendia muito bem Na saúde de todos vocês E a discussão Já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em se olhar Se olhar Melhor assim Pra que fingir Pra que fingir Se você já não tem amor Se os seus desejos Já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já nem sou De coração Que coração Eu só queria que você Fosse feliz Que eu não consiga Que eu não consiga Te fazer o que eu não fiz Escalada às vezes Faz não, faz não, faz não É... Faz nada! Faz aquilo que sonhou Mas vai embora, vambora! Mas vai embora Coisa linda Diz que a dor Machuque mais meu coração O quê? Faz que morra E um milhão de paixão Ajoelhado! Ajoelhado tem que beijar! Ajoelhado tem que beijar! Mesmo que eu tenha Mesmo que eu tenha Que chorar pra aprender Aprender Com esquecer Você Mas vai embora Mas vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Diz que a dor Machuque mais meu coração Coração Diz que eu morro E um milhão de paixão Que me ajudei Que me ajudei Que me ajudei Ficar Comigo Não diz mais nada Não diz mais nada Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Pode crer Mesmo que eu tenha Estourar Estourar pra aprender Pode esquecer Que churrasquinho Mais uma É facada no peito Essa é fora Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo quadro Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Aqui Até parece que adormeceu Que beleza, tia amor O que era a noite amanheceu Vambora, Caí Já deu aquele nosso amor Olha o favor Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desaguar É Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não sou minha mãe Até parece que não sou minha mãe Que o amor não deu Até parece que não sou minha mãe Eu sou minha mãe Você é crava do meu acogê Do meu acogê Todo o céu vai desaguar Ah, 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 de sabor E cadê o gritão, aí? Oh, o barulhão! Metodologia moderna e flexibilidade, une grande, vá além, seja grande Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu pão de voz Do seu amor da praça, ver se ainda tem o sinóseo Pode voltar, que ainda tem mandado Deu seu risco e tem saudade, não sei o que é de nós O seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar, que ainda vem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também A mulher! Pra você que gosta de Ferrugem Vamos cantar juntinho Pensa que eu não me parei E você passou aí para a madrugada inteira Quase nem te reconheço E virando do avesso a minha carteira Procurando em mim as coisas Algo que alimente esses ciúmes Sem sentido E eu observando tudo Que morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você eu acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim O que dentro de mim o amor fez Desde o dia que te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Ah, mulher, que pagode gostoso O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Meu amor é teu Sem você eu acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim Só quem gosta de ver luz e canta Aê O que eu não faria pra esse amor vencer Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Sem o teu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Mais um pagode gostoso Eu amei Nem sempre se calcula o risco mesmo assim Tudo de informática e acessórios tem no Magalu Com frete grátis e entrega super rápida Compre no app na loja Eu amei Despedi sem tantos sorrisos Mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Vamos juntinho Aí você vem e me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com o duzão Tiro o fulminante No meu coração Já era, já era O amor quando cerca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu conheci isso Se for com você Já era Já era Já era Que beleza Eu amei Eu amei Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago É só pra quem gosta De pagode Vambora Juntinho E aí Me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com emoção Tiro o fulminante No meu coração O amor quando cerca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu conheci isso Se for com você Já era, já era Já era Aí você vem Me deu proteção Me deu proteção Tiro o fulminante No meu coração Já era, já era Como quando cerca Não dá pra correr Não dá pra correr Não dá pra correr Quero viver Por esse risco Se for com você Já era, já era O amor Já era, já era O amor E quem gostou E quem gostou faz o que, rapaziada? Que pagode gostoso Oh meu amor Não fique triste Saudade existe pra quem sabe ver Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo Eu vou ter que viver Por aqui Longe de você Raça negra Longe do seu carinho E do seu olhar E do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Vem sem você a cada momento Sou água de rio Que vai para o mar Sou nuvem nova que vem Pra mulher Essa noiva Que é você Pra mim você é linda Dona do meu coração E bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração Não bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração Bate tanto Quando te ver E me faz viver Meu coração É a verdade que me faz viver É a verdade que me faz viver É a verdade que me faz viver Menos e a mais raça negra Bom demais né meu papai Esquece Vambora Tudo nosso Vambora Vambora Eu vou? Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você Eu me do sorrido Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo que eu sempre quis Quero ouvir Maravilha Nossas vidas Olha o swing aí Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar É o seu lugar É o seu lugar Eu quero ouvir tua voz Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Maravilha Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Nossas vidas Meu coração É o seu lugar Nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha Maravilha Sobre pensar que sua boca Descubra boca Eu sigo o nosso amado Da desilusão E isso é mal Você não é pronta Descubra Um castelo que encanta Depois me deixa em pranto Não quer comportar e isso é mal Sua atitude anormal me deixa ferido Coração partido, preciso me refazer Mesmo tu entro no peito e quero tudo O seu jeito felino machuca e dá pra ter O azul do mar e a força das ondas Fale bem, traz o pensamento Na saudade de você, que vontade de viver O azul do mar e a força das ondas Fale bem, traz o pensamento Na saudade de você, que vontade de viver O azul do mar e a força das ondas Fale bem, traz o pensamento Na saudade de você, que vontade de viver O azul do mar O azul do mar Desde que a gente não se vê por lá Tô pensando no jeito pra desapegar É, já tentei chamar você Desde que comecei a chorar Meu amor, eu não tô, vai só me novidar Já tinha até me dado por vencido Mas lembrei que a gente prometeu Cuidar da gente até o fim Tô me segurando, respeitando o seu tempo Enfim Se quiser passar, agora é só se bloquear Estou esperando a sua foda aparecer E vou te deixar que eu puxo o assunto com você Tô doido pra ter recaída Olha o gritão, gritão Oi, sombina Tô doido pra falar 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 Oi, sombina Sabe aquela música que a gente gosta muito? Aquela mesmo, vem, vem, vem Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você sabando Em lugar algum só no domingo Esse domingo foi tão lindo Por um calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Antes de me envolver Já tem sido do claro Sou complicado Apegado E ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Eu quero ouvir geral Que curte menos demais Vai me dando corda Que rapidinho Eu tô batendo na sua porta A gente brinca de sangue Depois eu me volto Vai me dando corda Rapidinho Eu tô batendo na sua porta A gente brinca de sangue Pega o nosso chão Depois não devor Deixa na provoca Pega o seu Amiga não agorda A peça e a dor Não faz isso Pega o seu porta Não faz isso É melhor que isso É melhor que isso Depois não devor Adorei, não tenha medo, não vou te ajudar Se deu vontade da primeira vez Não tem por que você se preocupar Não tá errado, eu adorei Se tá pensando que eu não vou ligar Depois de tudo que a gente fez É impossível não te procurar Se tá ferrado, eu venci Foi bem melhor do que eu imaginei Agora quero ver pra me ajudar Já tô pensando na segunda vez Pode ser a minha Com a sua cabeça, com a minha cabeça Se eu tô cansada, tô me de gontinha Minha companhia não é só balada Pode ser a minha Com a sua cabeça, com a minha cabeça Se eu tô cansada, tô me de gontinha O boloso bebê Vambora, vambora! Com a sua cabeça, com a minha cabeça Se eu tô cansada, tô me de gontinha Eu tô cansada, tô me de gontinha Pela madrugada Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você salvando em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado Apegado E ainda tenho a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de céu, pega e não se solta Depois eu me volta Passando a proposta Vai me dando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de céu, pega e não se solta Depois eu me volta Pensando na proposta Vai me dando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de céu, pega e não se solta Depois eu me volta Pensando na proposta Vai me dando corda Vai me dando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de céu, pega e não se solta Depois eu me volta Depois eu me volta Pensando na proposta Eu canso com você Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você subindo em lugar algum Chorou doido E esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguindo o Instagram Pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado Apegado E ainda tem a possibilidade de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vambora Vai me dando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de céu, pega e não se solta Depois eu me volta Vai me dando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de céu, pega e não se solta Depois eu me volta Pensando na proposta Vai me dando corda E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de céu, pega e não se solta Depois não tem volta, pensa na proposta Pra não se perder, vai me dando corda Que rapidinho toma, pega na sua porta A gente liga, deixa a pele, não se solta Depois não tem volta, pensa na proposta Faz muito barulho a sua mãe! Adorei, não tenha medo, não vou te julgar Se deu vontade da primeira vez Não tem por que você se preocupar Não tá errada, adorei Se tá pensando que eu não vou ligar Depois de tudo que a gente fez É impossível não te procurar Se tá ferrada, pensei Foi bem melhor do que imaginei Agora quero ver pra destrutar Já tô pensando na segunda vez Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, te deixar cansada Dorme de coxinha pela madrugada Minha companhia, não é só balada Adorei, não tenha medo, não vou te julgar Se deu vontade da primeira vez Pode ser na minha ou na sua casa Pode ser na minha ou na sua casa Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, te deixar cansada Dorme de coxinha pela madrugada Dorme de coxinha pela madrugada Minha companhia, não é só balada Adorei, não é só balada Adorei, não é só balada Quem vai cuidar de mim, quem vai me aconselhar, quem vai flambar pudim, pra enfeitar nossa geladeira, quem vai fazer o arroz, quem vai me aconselhar, quem vai saber ter dois, é acender a nossa fogueira, quem vai durar de mim, quem vai massagear, quem vai flambar pudim. Pra enfeitar nossa geladeira, ai, 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 se você soubesse a falta que me faz, ai, 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 esqueceria o mundo e voltaria atrás, ai, 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 de uma vez por todas saberia o quanto a gente se ama, a gente se ama, ai, 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 se você soubesse a falta que me faz. Ai, 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 esqueceria o mundo e voltaria atrás, ai, 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 de uma vez por todas saberia o quanto a gente se ama, ai, 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 se você soubesse a falta que me faz, ai, 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 esqueceria o mundo e voltaria atrás, ai, 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 Por todas saberia o quanto a gente se ama, quem vai fazer o arroz, quem vai me dar, quem vai acender a nossa fogueira, quem vai saber depois. Pra enfeitar nossa geladeira Vem no suíque, vem Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e volta a minha praia Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Eu te amo, tá? A gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Nada se compara ao nosso amor Com tudo aqui vai lá no ar Há demais que o fogo da paixão Vou doar, vambora! E a gente se entrega, se beija, se ama Não se envolve um prazer tão gostoso Nem hoje nós tem o fogo da mão Tudo acontece com o amor Que isso, Tiago? Que isso, Tiago? Que isso, Tiago? Que isso é que vai doar Minha boca louca E o teu corpo? Meu corpo Fazendo de um jeito tão louco Amor Me beijar Amor Que vem mais uma vez Me abraço Vem ficar perto de mim Seu amor me faz feliz Vem me fazer viajar Vem estar entrando Estranho em trans, 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 trans... Nem mesmo toda a água do mar Vai ser bastante pra apagar Esse vulcão que está em Ti Tô sofrendo de amor Parecendo a verdade E agora que sou Verecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz desse mundo Basta acreditar Eu sei de medo Eu vou pra cá primeiro, tá? Vai ver Que a razão de viver Tá focada em você E meu coração É todo seu E quando a gente quer Basta dizer assim Bora, vou zoar Então volta pra mim Que eu tô querendo saciar Essa vontade louca Deu muita gente Se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro e mandando O quê? Xalagada, 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 xalagada Me namorando na cozinha Com feijão no fogo Ao ponto de nós se incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Tô sofrendo de amor Tô sofrendo de amor Eu também Mas dizendo a verdade E agora que sou Verecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher Ai que beleza Mas se dirigir esse mundo Mas pra acreditar Meu sentimento é profundo Vai ver Vai ver Que a razão de viver Tá focada em você Focada, focada Meu coração É tanto seu E quando a gente quer Basta dizer sim Que beleza Então volta pra mim Que eu tô querendo saciar Essa vontade louca Deu muita gente Amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro Xalagada, 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 xalagada Me namorando na cozinha Com feijão no fogo Ao ponto de nós se incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Churrasquinho e nos demais Bozoá, xalagada, xalagada, xalagada Me namorando na cozinha Com feijão no fogo Ao ponto de nós se incendiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Bozoá, menos a base de propósito Tá aí, mané Tamo junto Que pagode gostoso, né rapaziada Diferença de velho Que pagode é esse, meu velho Se quiser churrasquinho A mulher Ai, bebê Aquele pagode gostoso, bebê Olha o papo Vem teres com o meu mau humor Porque eu não tô ligado Se hoje já passou No dia 20 do mês a grana acabou O carro quebrou Mas eu tenho você Mas eu tenho você E o nosso fogo é muito pra gente se amar Não é da ninguém do mundo Não é da ninguém do mundo Mas eu tenho você Se tem café coado Logo quer acordar O cheiro no cambote O beijo de bom dia Ah, 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 ah É, não tem tempo ruim do seu lado Queimam a língua quem falou Que amor desse jeito não dura Olha a nossa casa mais feliz da rua Não tem tempo ruim do seu lado Queimam a língua quem falou Queimam a língua quem falou Vem teres com o meu mau humor Porque eu não tô ligado Se hoje já passou Se é dia 20 do mês a grana acabou O carro quebrou Mas eu tenho você Mas eu tenho você E o nosso fogo é muito pra gente se amar Não é da ninguém do mundo Vai estar cada dia Se tem café coado Logo quer acordar O cheiro no cambote Com o beijo de bom dia Ah, 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 ah É, não tem tempo ruim do seu lado Queimam a língua quem falou Que amor desse jeito não dura Olha a nossa casa mais feliz da rua Não tem tempo ruim do seu lado Não tem tempo ruim do seu lado Queimam a língua quem falou Que amor desse jeito não dura Olha a nossa casa mais feliz da rua Aquele mistura de gostoso bebê O Guilherme menos é mais O Guilherme Olha a nossa casa mais feliz da rua A cada beijo gelado que você me dá Coração aberto Eu começo a lembrar Que o nosso amor Já foi melhor Eu lembro que meu corpo já não te sente mais As loucuras que a gente vazia hoje não faz O que tá acontecendo hoje eu tô te perdendo Põe nosso amor na balança Pesa tudo que a gente viveu Acaba com essa distância Pelo amor de Deus Põe nosso amor na balança Pesa tudo que a gente viveu Acaba com essa distância Pelo amor de Deus Acaba com essa distância Pelo amor de Deus Acaba com essa distância Pelo amor de Deus Acaba com essa distância Pela amor de Deus Tudo que a gente viveu Oi bebê 儿 Põe nosso amor na balança Pesa tudo que a gente viveu Acaba com essa distância Pelo amor de Deus Põe nosso amor na balança Pesa tudo que a gente viveu Acaba com essa distância Pelo amor de Deus Joga a mãozinha do alto que gosta do menos é mais Solta a voz de Tião Acaba com essa distância Pelo amor de Deus 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 Eu já vim aqui uma vez Impossível esquecer Que eu fiquei com ela ali Na mesa perto da TV Tá parecendo um déjà vu Eu de novo nesse bar Dessa vez não vi sorrir Vim beber pra não lembrar Vim pra não ligar e não mandar mensagem Tava precisando de uma distração Acho que o destino tá de sacanagem Ou os meus amigos tão de zoação Me trazer pra esquecer logo aqui Nesse corpo de recortação Em casa eu choro, choro, choro O choro é de quem perdeu De madrugada eu só pioro E sem chuveiro vai vencer Porque eu só choro, 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 choro Ficou solteiro e tá naquela Fazendo amor falsificado O original é só com ela Paga uma dose pra quem me ouvi falar dela Menos é mais Você quer da Marília Mendoza? Eu já vim aqui uma vez Impossível esquecer Que eu fiquei com ela ali Na mesa perto da TV Tá parecendo um déjà vu Eu de novo nesse bar Dessa vez não vi sorrir Vim beber pra não lembrar Vim pra não ligar e não mandar mensagem Tava precisando de uma distração Acho que o destino tá de sacanagem Ou os meus amigos tão de zoação Me trazer pra esquecer logo aqui Nesse corpo de recortação Em casa eu choro, choro, choro O choro é de quem perdeu De madrugada eu só pioro E sem chuveiro vai vencer Porque eu só choro, choro, choro Porque eu só choro, choro, choro Fiquei solteiro e tô naquela Fazendo amor falsificado Fazendo amor falsificado Original é só com ela Paga uma dose pra quem me ouvi falar dela Marília Mendonça Marília Mendonça Marília Mendonça Marília Mendonça Afine E logo Card maioria Marília Mendonça Marília Mendonça Alegria 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 Menos e mais lá na frente Cê vai ver que não é loucura minha E vai falar amor Vem que cê dizia Confia Preocupa menos Curte mais É seu lema da nossa família Batu, gada e pagode todo dia Vê no lê, lê, lê O lê, 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 lê O lê, 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 lê Confia pra dormir Confia pra dormir Confia pra dormir Confia pra dormir Confia, bebê Dessa vez Não estou disposto a correr atrás Se você não quer que seja um ex Nunca Nunca Depois que eu te amei Te juro nunca Pensei em outro alguém Pois sei que nunca Existirá melhor Que é o amor da gente Um milhão de vezes Sou capaz de dizer Vou me permitir Tudo que é faltar Não estou disposto a correr Oh, de onde eu sou capaz de te dizer Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo, mas e se o tempo afastar você de mim? Para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu que penso mesmo pra falar Se quiser o tempo, lamento dessa vez o tempo é o fim Eu te vejo, sou capaz de te dizer Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo, mas e se o tempo afastar você de mim? Para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu que penso mesmo pra falar Se quiser o tempo, lamento dessa vez o tempo é o fim Toda vez que eu olho pra você Sinto o meu corpo esremecer Eu olho a presida em meu olhar E você pensa me comemorar Pra que eu viva sem você Só que mal Disfarça, você mal disfarça Aquele jeito de me olhar Quando quer ficar Se esfarça, você mal disfarça Não sei pra que viver assim Sofrer é tão ruim Disfarça, toda essa malva Deixa, eu me viro, deixa Se é dessa maneira Que você prefere Diz que me esquece Que não merece Já fiz uma prece Pra você voltar Toda vez que eu olho pra você Sinto o meu corpo esremecer Meu olhar presida em meu olhar E você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Vamos, mulher! Disfarça, você mal disfarça Aquele jeito de me olhar Quando quer ficar Disfarça, você mal disfarça Não sei pra que viver assim Sofrer é tão ruim Disfarça, você mal disfarça Aquele jeito de me olhar Quando quer ficar Disfarça, você mal disfarça Não sei pra que viver assim Sofrer não é tão ruim Desfaça Toda essa mágoa Ai, bebê Existem muitas coisas que é melhor não ver Quando a gente ama E outras que só tem coragem de dizer Quando está na cama Eu me apaixonei Faço tudo por amor Só que nada acontece Todo mundo diz Que é melhor eu esquecer Porque você não me merece E sempre me procura quando te convém Que eu não me aceito E vivo me enganando que está tudo bem Não tem outro jeito O que vou fazer? E esse amor já me suporta Se é pra eu viver Só preciso do prazer E quando você vem me tocar Eu tenho muito mais Guardado pra você Aqui vem um lugar que ninguém pode ver Tá no meu coração Esperando uma questão Que tem aqui você parece não querer Eu tenho muito mais Guardado pra você Tá no meu coração Guardando uma questão Eu tenho muito mais Eu tenho muito mais Guardado pra você Vem Tá no meu coração Eu tenho muito mais Guardado pra você E cada dia mais Jovem do meu amor Tá no meu coração Esperando uma atenção E pena que você não dá nenhum valor A mulher É isso aí galera Essa foi minha playlist Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fica com Deus Tchau 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 Tchau